Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora blakestore.com Boa tarde. Estou passando por uma situação difícil. Meu futuro depende de você. Tenho humildemente pedir pra você engravidar minha irmã. Primo, primo, eu sou casado, primo. Não pode falar essas coisas aqui, mano. Pelo amor de Deus. Número baixo aqui. Não, ele não... não dava a opção de abrir. Boa garota, é isso. Faca na esquerda aí. Caralho, meu pau de essa, velho. Qualquer tipo. Tá mais de meia-noite já. Pode. Quantas vezes antes do jogo do campeonato nos Major lá na LG SK, você foi pra casa das primas pra dar uma relaxada? Nenhuma. Nenhuma. Nos Major, nos Major. Eu ficava no quarto, não saía do quarto pra nada. Só comia dentro do quarto, mano. Ficava lá com o meu fonezinho. Ficava na banheira, eu lembro que tinha uma banheira lá. Ficava com o meu fonezinho, escutando minhas músicas, ó. Relaxado. Aí os caras, vamos descer lá, não vou. Vamos, vamos, não vou. Ai, vai, 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 não vou. Tem um pitelzinho. Não vou, não quer mesmo, não quero. Mas vai dar uma relaxada, não vou exasiar, não quero exasiar, não vou jogar com o saco cheio. Vou jogar com o saco cheio. Não vou. Entendeu? Entendeu? Nos Major, nos Major, entendeu? Tudo bem. Ai, viado, planta. Até no duto. Forge Bad, boa. Acho que é os dois. Boa. Esquece, torado, não tem como. Salve, back. De alp, puxa desert? Vai tomar, vai tomar também com o dizeira. Só pra logar com o comédia. Eu sou muito bom. Eu não sei. Dois verdes, mira do bombeiro. Um na B fazendo do taco, eu acho. Tem um pro baixo, tem um pro bombeiro. Ai, tem mais um. Tá porra! Agora foi cheater. Agora foi... Mano, do céu. Não acordei em ver. Ah, eu voltava, hein? Breni, quanto que é um mais dois? E nove... Que? Breni, eu só vou te ensinar essa vez, hein, irmão. Só essa vez, viu, Breni? Só essa vez, aprende. Só essa vez. Nossa, viado! Tá, vai, fica. Pegou o miado pra ganhar? Caralho, liguei! Cheatei! Nem eu acreditei, gente. Tem mais um. Tem mais um. Ah, ó. Dudu, dudu, dudu. Hum, cê viu, né? Uh! É rua, rua, tem. Atira, cara. Vai matar os caras. Que é outro? Tem mais um. Que é outra? Um bifo. Questa não vai, né? A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Sobrou o frango. Olha a fotinha do frango. Deixa eu ver a foto dele. Olha a foto do cara. Ai meu Deus do céu. O famoso queimar-ruta. Vamos lá. Ruxou você. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Nossa. Eu acredito em. Tá cheatado. Agora ele vai morrer porque ele vai pinar. Pega a arma, Mongó. Quer outra? Nossa. Ó, ó. Tá que hack. Onde está o último? Ó, vai emocionar. Ninguém sabe. Vai emocionar. Vou mesmo. Não emociona não. Ele não vai, ele está emocionado. Estou emocionado, foda-se. Uma bala, uma bala. Uma balita. Vai, o tempo também está acabando. É. Vai morrer. Deu tempo, relaxa. É, você não vai tomar um pau. Faleceu. É 5k que tu vai fazer? Você mata ele? É. É, pode clipar. Entendi. Opa, opa. 5k que é outro. Estou no meio do bomber já. Coma embaixo. Coma embaixo. Ai, velho. Um abraço, meus fãs. É isso. Ah, mentira. Aquele tavareia. Você não viu ele, vai dar bem? Não. Você não falou, cara. Ah, caí. Aí, ali. Vamos aí. Aham. Um banho. Um banho. E aí, você sabe, né? É até o seu deitar. Aham. Mano, estou tomando remédio novo aí que você fica mais ativo, entendeu? Você fica mais... Oh, desculpa aí. Soldado familiar. Você fica mais aí. Oh, 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 oh. Amarelo, está sedando por caindo? O cara está dentro do laxate. Lombrou, lombrou Amarelo, vida é desgraça Onde é que o cara tá, Zé? O fial Peguei Peguei mais um caverna no sanduíche agora Passou o bomb Tô miado CT, miado Nilba Tem um CT, tá? Peguei CT Nilba agora Da esquerda, peguei Boa Eu consegui Ah, a Dali no bomb Eu tenho o back pela lixeira já Morto, caminhão, morto Só uma bala Eu adoro, rapaz Só uma bala Passa aqui Não tem garagem Tem mais um e o cartinho Nossa, louco É picha Aí vai na frente e fala É... Já passei nessa fase, padrinho É boa, essa fase é boa Aí coloca a foto no celular Já já na Steam Aí WhatsApp, amor, coração E vai indo Aí um dia você vai se arrepender Fim, não fui nem pra jogar Fui pra passear Porque nós tomou três e espanco, tio Nem cliquei esse campeonato Mano, tô maior triste Os caras ficam me zoando aí, mano Sério Odeio, mano Fui lá pra passear Tomar um sol Fazer uns vídeos pra Games Club É isso que eu fui fazer lá Nem cliquei Nem cliquei Fui passear Falei a verdade Fui passear Meu patrão tá bravo Por isso eu tô aqui treinando Ok? Entendeu? Aconteceu umas coisas aí Pelo amor de Deus